Olha, acabou de ser aprovado em sessão extraordinária da Câmara de Campo Largo o aumento no número de vereadores e também o aumento dos salários e a criação de um décimo terceiro salário para os parlamentares. Os parlamentares de Campo Largo, cidade que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, votariam em maio esse projeto de lei que iria alterar a estrutura institucional e organizacional da Câmara de Vereadores da cidade. O adiamento aconteceu outras vezes depois, claro, da repercussão negativa desse projeto, principalmente aqui na Jovem Pan News. Está na proposta o aumento do número de vereadores de 11 para 15, além do pagamento de um décimo terceiro salário para todos os parlamentares. Vale lembrar que como cada vereador tem três assessores, além das quatro cadeiras a mais, serão necessárias as contratações de outras 12 pessoas. As medidas, se aprovadas, passam a valer a partir da legislatura de 2025. O projeto prevê ainda uma revisão de os planos de cargos, carreiras e remunerações com implantação de 46 novos cargos. Está prevista, por exemplo, a criação de uma coordenadoria de controle interno. Na justificativa, consta que a mudança vai assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão dos recursos e avaliação dos resultados obtidos pela administração. O projeto prevê ainda a criação de quatro vagas para diretor de departamento e a criação de 33 vagas de assessor parlamentar. E a votação foi encerrada há pouco, viu? Em menos de um minuto, os parlamentares votaram o regime de urgência e aprovaram a mudança a partir da próxima legislatura. Vamos acompanhar. Passaremos a ordem do dia. Baixa-se de plana comissão competente o projeto de lei complementar número 40, barra 2026 de autoria da mesa executiva, cuja súmula estabelece o número de vereadores no município de Campo Largo, conforme especifica. Vereadores João da Água, Márcio Beraldo, Pedro Alberto Baralza e Sargento Leandro Cristani solicitaram o regime de urgência. Maioria em discussão única ou regime de urgência? Em votação única ou regime de urgência? Aprovado. Em discussão única ou projeto em si? Em votação única ou projeto em si? Aprovado. É isso, esse silêncio aí de cinco segundos, que é o tempo de uma fungada do presidente da Câmara, é o suficiente para eles aprovarem ali o aumento de custos da máquina pública. Nós abrimos o jornal com a reclamação de muitos prefeitos dizendo que estão sem dinheiro para as despesas públicas, para o custeio da máquina, que é o salário dos servidores, a água e a luz dos prédios públicos e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, prefeitura de Campo Largo agora, o município de Campo Largo vai ter um custo extra aí com esse monte de assessores novos, com esse monte de vereadores novos e também com todos os custos que estão envolvidos nessas contratações. Você viu ali que eles colocaram um assessor para defender a contratação de novos assessores. É um negócio surreal. Isso é Brasil. Isso é Brasil clássico, né? Não estão nem um pouco preocupados com as contas públicas, se a população queria realmente isso. Eu já falei aqui, Manu, eu nunca vi ninguém que defendeu ou defende a criação de vagas de vereador, a não ser eles mesmos, né? Como nesse caso específico. Faz uma pesquisa lá em Campo Largo, vê se a população queria mais vereadores. Você já viu alguma manifestação pró mais vereadores? Povo com faixa? Queremos mais vereadores? Não tem. Não tem, porque já tem demais, inclusive. Qualquer cidadão médio vai dizer, não, já tem demais. E a resposta clássica deles é, não, a lei permite. Tá bom, a lei permite. A população, que vocês não são representantes da população, por que mais custo? Já não tem o suficiente aí? E aí cada vereador vai ter quatro assessores ali, cada assessor vai ter também o seu salário. Aí vai ter um monte de diretor novo na Câmara aí, porque pelo jeito trabalham demais, precisam muito, né? Estão apurados de serviço ali, daí tem que contratar mais gente. E não satisfeitos, já passaram tudo junto, aumento para eles mesmos, décimo terceiro salário. Político não é profissão, não deveria ser pelo menos. Por mais que algumas decisões judiciais deixem eles ter décimo terceiro salário, não seria o correto. Tanto que oficialmente não é nem salário que eles recebem, viu, Manu? É subsídio, que é uma ajuda de custo para fazer ali o seu mandato. Não é um salário, não é uma relação trabalhista. Cada um ali tem que viver a sua vida, né? Tem o seu negócio, a sua profissão, a sua carreira, né? Mas não, eles já entram ali como se profissão fosse, já pensando em ficar quatro, cinco, seis mandatos, se eternizar ali, né? E aí querem ter benefícios trabalhistas como se fossem trabalhadores. Não são. Não são nem oficialmente. É isso aí. População de Campo Largo tem mais essa conta para pagar aí, Manu. É isso. São quatro novos vereadores e também doze pessoas, né? Doze servidores, porque cada um deles terão direito aí a três assessores em cada um dos gabinetes. Isso deve passar a valer em 2025. Mas daí você vê que só muda a cidade, parece que não muda a história que a gente está contando, né? Isso já aconteceu em outras cidades aqui do Paraná mesmo. A gente sempre traz o relato aí, né? Da aprovação de aumento do número de cadeiras sendo votada em um minuto, junto com o aumento também dos salários aí dos próprios parlamentares. E você veja que eles tentaram votar isso em maio. A repercussão foi tão ruim que eles adiaram daí aquela coisa, né, Marcos? Semana de feriado, vamos tentar ali. Foi isso. Regime de urgência, rapidinho, para ver se não tem a repercussão novamente. E aí pauta na semana do feriado, vota em um minuto, assim como você ouviu aqui na Jovem Pan News, para ver se isso não volta às manchetes. Mas a gente está de olho aqui, mas saiba você aí da cidade de Campo Largo, que agora já foi aprovado, rápido e fácil assim. O regime de urgência, no mesmo momento da aprovação de todos os vereadores, em um minuto, tudo aprovado na Câmara de Campo Largo, que vai ter novas cadeiras a partir de 2025. E tem outra coisa que eles colocam na conta também, né, Marcos? Tem que pensar que na próxima eleição é um pouquinho mais fácil de se eleger, que isso sempre entra também na balança, porque aí com um número maior de cadeiras, cada um dos parlamentares precisa fazer, claro, um percentual menor de votos para conseguir se reeleger na Câmara de Vereadores. E, Manu, você tocou em um ponto muito importante. Já tentaram votar duas vezes, não conseguiram, houve revolta popular, várias lideranças ali se colocaram contra isso. A repercussão foi muito ruim hoje de novo, tanto é verdade, até vou atualizar aqui, Manu, só passou o aumento das cadeiras. Eles tiraram o aumento de salário, férias e décimo terceiro, porque ficava muito feio. Talvez, inclusive, né, assim como eles escolheram essa data pré-feriado para passar e ver se o povo estava mais preocupado que o feriado e ia olhar para eles, talvez seja o famoso bode na sala. Sabe aquele negócio? Você pede um monte de coisa e... Você só quer metade, na verdade, mas você pede um monte de coisa para parecer que a metade que você quer vai ser ali uma concessão. É o famoso bode na sala. Aí você coloca o bode na sala, não, olha, só um bonzinho. Então, vamos tirar o aumento das terceiras e as férias e a gente passa, então, só o aumento de cadeiras. É o famoso legislar em causa própria. Estão preocupados ali com os próprios cargos. Eles querem ter mais facilidade para se reeleger. Apenas isso. Agora, o poder, o poder está na mão da população. Ué, eles não voltam se não forem votados na próxima eleição. Então, decore o nome de cada um deles, e quando eles baterem na sua porta ano que vem, ah, você foi o cara que votou lá pelo aumento de cadeiras, né? Eu não queria pagar esse custo extra. Você pode fazer a escolha. Você pode fazer a escolha e não reconduzi-lo. Então, eles querem, mas tem ainda que passar pelo eleitor. Então, atenção você que vai votar ano que vem, você que é contra esse aumento de custos, né? Lembre-se do que aconteceu, lembre-se ali de quantos segundos eles demoraram para fazer essa discussão. Então, eles não têm nem vergonha na cara, né? Sabe o que é errado? Porque senão, eles tinham feito uma discussão ampla, passavam pelas comissões, faziam audiência pública, levavam lá as entidades. Não é certo o que eles estão fazendo? Façam o debate, travem o debate, não. Entre uma fungada e outra ali do presidente da Câmara, eles aprovaram o negócio, todo mundo quietinho. É lamentável, João Anu, mas é importante dizer que o poder ainda está na mão do eleitor. Lembre-se disso. E pense sobre isso quando for votar no ano que vem. Tanto na votação, quanto na hora de fazer pressão. O Álvaro Veronese está aqui no nosso chat no YouTube, canal Jovem Pan Grupo RIC, falando Boa tarde, gente. Aqui em Arapongas foi a mesma história, mas só que a população, com o apoio do prefeito da cidade, conseguiu fazer tanta pressão na Câmara de Vereadores que eles voltaram atrás e tiraram de pauta. Pelo menos ainda não voltou para a pauta, disse o Álvaro Veronese. Fica de olho aí para ver se não volta também na calada da noite, assim como está acontecendo aqui na região metropolitana de Curitiba. E aí